Pode ser. E és casado? Sim. Estou casado e tenho um filho. Ele foi em empresariais, depois fui em Master em Econômicas e, como todos vão apenas, saí de ir para Anglaterra. Está em Londres. Está aí trabalhando na esteleria. Agora querendo meter-se nas finanças, faz pouco, agora em setiembre, nos invitou, a mulher de Ambi, a mostrar um dia em Londres. Aí no bachiller, ele fala um pouco o francês, como fala assim, muito rápido, e o portuguêsinho, sabe? Mas o inglês, que é o mônico, vai, não sei nada. Mas ele é o nosso lazarillo, temos dito no país de Londres, vai, muito bem, muito bem. Então diz, títala aí pesada, é que está uma pesada, homem. Chega! Vete por aí, hombre. Estou indo a escutar sempre a conversação. Tire para lá. Hala. E o da cárcel já tem em Inglaterra, não sabe? Quando eu estou em Espanha este um pouco, já vem, tentará que já foi lá igual em Master em Inglês, mas é relativo porque é ali muito caro na vida, sabe? Mas já foram em Inglaterra? Sim, sim, não, não. Eu já estive em Inglaterra, estive agora em Londres quando me pediu, ou quando foi, em setiembre. Ah, já foi agora? Fui agora em Inglaterra. E o outro nível? Sim, o bachiller, o bachiller, o bachiller, o bachiller, o bachiller, o bachiller, o bachiller. E depois me sacou, é anecdótico, porque no High Park, todo o bachiller, claro, não se pode dizer, porque tem seguridade, tem tudo. E disse, bom, aí já me sento aqui num arborinho, tem uns parques preciosos, Londres, sabe? E, então, o chaval me pediu uma foto, e se eu quer dizer que estás aí, me sentar assim num arborito um binho, pode deixar entrar ali nos jardins. E depois lhe mandou a meu sobrinho vitrinário, a um bachiller, disse, sim, um bachiller na cidade. Já estava farto de ir, de bachiller em palas, de tamas, de sítio, de leite, porque ia beijar um pouco por Europa, sabe? En plan, foi muito prevejado. Então, disse, um bachiller na cidade, e disse, muito bem, muito bem. Mas com os teus filhos falas sempre lagarteiro, não? Não, o Dagal entende, e a mulher também, pero a mulher tende a falar castellano, porque era de Vilamel, Vilamel já sabes que se fala castellano. E, então, por isso, há mais a tradición de falar. Mas tu, com o teu filho falas em quê? Eu, com o meu filho, de pequeno falava em lagarteiro, e depois sempre em castellano, porque a mulher... Não entende. Não, e a mulher... Não se entende. Mas não fala. Não fala. E seu irmão, que estava aí também com nós em casa, pois eram de Vilamel, sabes? Vivimos em San Martín, mas eu tinha em Vilamel nunca a língua vernácula, e o castellano. Todas elas falavam castellano. Não por gente rica, senão porque isso. E a tua mulher fala... Sim, entende e tudo. A ver se lhe gusta, me diz... Antes, quando era romantiquinho, falava assim, para brinhar, sabe? Pero bem. E como é que a conheceste? Por isso, de conto... Era bastante hippie, depois de cenário. E então... Aí foi a San Martín, digamos, que íamos ligar a San Martín, digamos, e íamos andando, porque não havia coche, não havia muito, não havia alguma loucura, tinha uns 600, e então, não sei, ali nos portais, e eu com uma melena por aqui, com uma manta, sabe? Me sentia ali, e eu fiquei bem, me dixou ela, foi um flechado, mas depois surgiu, fui de magisterio, fui de não sei que informática, se rompeu as coisas, havia o primeiro amor, o primeiro dolor, assim infantil, mas nada, e tal. E depois, depois de tantos anos, as águas devolvem a sua casa. Será que já os dois buscamos a tranquilidade? E aí, já te digo, os tivamos muitos anos vivindo juntos, depois já temos um pequeno, já temos 25 anos, que está aí no entro, está aí com uma parede, e aí andamos, sabe? Estamos em casa. E como é que foi o casamento? O casamento, eu queria fê-lo, sabe? Sempre disse, não era de Deus de grandeza, porque não se fôia, eu queria fê-lo sempre de algo natural, sabe? Para ir numa casa, numa casa rola, que aí é muito bonita, queria fê-lo ali e tal, pero claro, é uma série de coisas, entón, fomos o tradicional, fomos, foi o novismo, porque foi os primeiros que nos casamos en unha ermita cá em San Martín, que agora, não sei porquê a Iglesia há deixado de falar de casamento, me casí, nos casamos, bueno, nos casamos primeiro, e depois um ou dois matrimonios mais, porque eles se casaram na Iglesia normal, é uma pequena ermita da cruz vendida que se chama, entón, o ispão, já fai os anos, não sei porquê, a proibir fê-la ali, ceremonia religiosa, e depois é o normal, não, uma boda ali em Valverde. E comeram o quê? Lembra-se? Não, foi uma boda normal, porque haviam feito o hotel de Valverde, que haviam inaugurado, fomos ao hotel, e depois de viagem de novio, pensávamos ir à Grécia, porque Corfo me gostava, havia ali coisas e tal, e era aí também, mas havia pequenos problemas familiares, e estávamos todos com uns palitinhos para irmos a Canarias, e aí Canarias a conhecia, porque estive ali em Tenerife, sabe, estive ali de militar. Ah, outra coisa que eu queria perguntar, como é que foi o serviço militar? Uff! Todos contamos com os cebos, não. Esa dificilidade tive um pouco de sorte, porque aí como havia feito o magisterio, me meteram em uma oficina técnica, pero antes estive dando clases analfabetos, havia muitos, todo na zona de Murcia, toda aquela zona do Mediterrâneo, havia bastante, já estou falando de 40 anos, então estava para dar clases, senão escrever, mandarle a sua mãe e mandarle cartas, e aí estive bastante bem, mas também como era um pouco anarca, não tinha espírito militar, sabe, que não tinha capacidade de mando, nem nada, me fizeram cabo por estudos disso. Eu também tive pequenos castigos, não te conto a minha história, mas, bueno, por demais, muito bem. Sou feliz, porque ensinei a muitos, por não apoiar o nome, o aí de querida madre, então, foi, nesse campo foi muito positivo. E tiveste alguma experiência do serviço militar que tivesse marcado? Assim... Não, experiência não, experiência que como era um pouco anarca, me castigou por não ser cabo, porque tinha que ser cabo primeiro, sabe, e aquele dia me mentiu um tema, e disse, não vou ao hospital, para não ter o curso de cabo, porque só com asistência valia já, porque estávamos frente e fazia falta. E então me castigou a Castelo, e, bueno, um castigo bastante forte aqui em Toti, é um motivo de romper a fala, um motivo de sedição, e eu disse, não, meu capitão, é que tinha aqui um balinho, então, desculpa, disse, não quero ser cabo primeiro, porque ele acabou a oficina, estava muito bem escolhendo a máquina. E então, me castigou, e então, para que minhas mais discutidas, não superam, que pensava bem, não superam de vacações, e disse, aqui a Picaresca, e fiz um curso de soldadura autógena e elétrica, sabe, para que me deram de dias, e então, só tive de dias de vacações. Para mim, assim, me metia antes nos estilos de jovem, para não ir a mili, porque era muito pacifista, sabe, como estávamos com o jip, desde os anos 70, e me metia nos estilos de jovem, tive bastantes contactos em cárcel, tive reuniões a duas partes, pero vi que depois iam a cárcel, e se não tivesse a mili, sabe, que eram os estilos de jovem, a sergión, então, disse, bueno, pois, e depois, são vivencias. Casaram depois? Sim, depois, eu me casava muito tarde, estivemos muitos anos vivendo junto, e aí fiz a mili, com 25, 26 anos, porque ele pedia prórroga, ele estava dando clases, à escola, e então, depois, se livrava de mili, mas tinha que, outra vez, porque estava dando clases, sabe, que havia prórroga, e então, não, depois, estivemos obrigados, e ainda estivemos com o Jehová, e a Lenina.